No vídeo de hoje você vai aprender a fazer uma montagem de número com fotos Pra você usar em uma carta, quadro, caixa e qualquer outra coisa Pra comemorar um aniversário de namoro ou de casamento Pra isso você vai instalar o Photofy Que é um aplicativo gratuito de montagem de fotos Você clica em colagem E escolhe um template qualquer Eu escolhi esse aqui Em seguida coloque as fotos que quiser Retire a borda E em Text and Overlays Você vai clicar em Shape Mask Escolhe um número Salve Clique em compartilhar e envia pro seu e-mail Assim você vai poder abrir o arquivo em seu computador e editar como necessário Aqui eu só acrescentei meses de casados abaixo da montagem Aí você pode colocar nome, enfim, o que você quiser Imprima e use como quiser Obrigada por ter assistido Beijos e até o próximo vídeo